Prontinho gente, voltando aqui, agora a gente fica mais à vontade para conversar com o nosso querido profeta Amaro Tomara que o povo vá chegando bem rapidinho aí Lembrando gente, me chamem depois no WhatsApp, aqui no link da bio Só clicar vocês vão ver o botão verde do meu WhatsApp para eu enviar a playlist completa para vocês Então terminando essa live, me chamem no WhatsApp, isso é muito importante Tem o meu site lá em cima, clicou no site, vai abrir o meu site, tem um botão verde Um botão verde com o link da minha bio Vamos chegando aí, o profeta Amaro já entrou, agora a gente conversa mais à vontade Tá abrindo já Pronto, agora a gente fica mais à vontade, né? Sem preocupar O Cronos não vai nos atrapalhar Eu estava contando aquela história, eu estava contando aquela história Porque a pessoa creu ceticamente Gostou desse termo? Creu ceticamente, creu com restrições Ué, como é que eu, né? Como é que é só? Ah, Deus vai fazer, Deus está dizendo que vai fazer Essa história é muito longa Mas como você falou daquele pedaço ali, só eu estou falando desse pedaço Como é que alguém sem trompa vai ser frio Ela foi um caso, ou está sendo um caso Em que ela está sendo tratada como um caso sobrenatural Porque ela gerou sem ter as trompas Deus não fez, colocou pedaço de pão Na verdade, tem duas lições, gente Tem duas lições no que o profeta falou Uma é para o profeta Eu estou aprendendo isso aqui agora também Alinhando, né? A lição para o profeta é Deus te deu Entregue com precisão Mas descansa Acabou Deus te deu, descansa Descansa, confia Talvez se cumpra lá Daqui a terceira geração, né? José foi enterrado Deus falou para José Você vai ser enterrado fora do Egito E teve que morrer Levaram os ossos dele Mas Deus honra Então, profeta, descansa E para quem recebe Receba crendo, né? A Bíblia diz Tudo aquilo que você pedir Crendo Recebereis Tem que acreditar em milagre Amém Outra coisa Uma coisa A profecia Isso está escrito por Paulo Em Coríntios 14, 22 1 Coríntios 14, 22 Eu vou falar com as minhas palavras Ele diz Que as línguas É um sinal para os descrentes Ou para os infiéis Depende da tradução Mas a profecia É palavra para os fiéis Profecia tem a ver Com fidelidade E crer A palavra profética Ela tem Ela tem Um pessoal Que ela atinge Não é todo mundo Todo mundo ouve profecia Agora, cumprir profecia Tem regra Está na Bíblia 1 Coríntios 14, 22 Fantástico Que a língua É a sinal para os descrentes Para as pessoas A língua é Né? Então, quando fala línguas Quando fala línguas Eu tenho dupla interpretação Como é que o cara Vai entender que eu estou falando Em línguas estranhas Isso eu entendo para mim Que é a língua dele Eu vou falar na linguagem dele Ele vai crer Então, eu falei com aquela médica Na linguagem dela Não foi cinco minutos Foi mais ou menos Quarenta minutos Explicando detalhadamente Tanto é que no final Ela perguntou O senhor é médico? Eu falei, não Interessante Então, isso foi A língua E língua estranha Para mim Mas para ela, não É A linguagem É a primeira vez Que eu vejo essa interpretação Muito interessante Muito bem colocado É um sinal Porque se eu falar Em línguas estranhas Como é que a pessoa Vai entender? Eu tenho que falar Numa linguagem Que a pessoa entenda Muito bom Isso convenceu A médica Muito bom Muito bom Esse caso Agora mudando de assunto Esse caso dessa criança Que já não é mais criança Hoje Está com vinte e poucos anos Vinte e poucos anos Não é? É Isso foi também antigo Então, eu estou acostumado Com essas coisas Eu falo coisa Meu Deus Como é que isso vai? Onde vai isso? Então, o profeta O Deus começa a rir Da cara da gente Ele começa a rir Da cara da gente Eu falei para outro dia Para alguém Ontem e ontem Eu falei assim O Deus que paga O café na padaria Pão na chapa Também é competente Para pagar a comodidade Sabe onde o cara estava? Quando eu falei? Estava na padaria Tomando café Para uma chapa Como é que eu vou saber disso? Olha que coisa linda Foi antes de ontem E flui naturalmente Não precisa de estereótipo Só flui Batendo papo Conversando Batendo papo É isso que eu estou achando Fantástico Voltando àquele contexto Do crer no profeta Tem outro versículo Que eu acho até legal Porque diz Crede no Senhor Teu Deus E estarei seguros E crede nos profetas E prosperarei Então precisa acreditar De fato Sim Outra coisa Profecia e equilíbrio Estão juntas Porque prosperar É sinônimo de equilíbrio Entendeu? Prosperar É sinônimo de equilíbrio E são três áreas Que nos desequilibram Finanças Emocional E relacionamento Então Creia nos profetas E vocês sereis prosperados Sereis equilibrados Então o profeta Sempre vem com alguma coisa E Outra coisa Deus nunca fala O que você quer Ele só fala O que ele quer Isso é constrangedor Olha só Que é como Deus É frustrante Aí eu tenho que dar Essa explicação técnica A pessoa Vem pra uma reunião Vem com um monte De coisa Na cabeça Aí sabe o que Deus faz? Manda a pessoa E tomar banho Aí fala assim Ó Deus disse Que você precisa Tomar banho Mudar de roupa E a pessoa fala assim Não Esse cara não é de Deus Porque Deus Eu trouxe na minha mente Um monte de coisa O profeta não tem nada a ver com isso O profeta ele repete Tem uns casos interessantes Que eu falo assim Deus não está falando com você A não ser isso Mas você toma chá de alecrim E a pessoa vem com um calendário Descrito de coisa De filho De esposo De casa De não sei de que E Deus não fala nada Ele não está muito preocupado Então eu criei a técnica A técnica é essa Não se preocupe Com a sua preocupação Se preocupe Com o que Deus te diz Eita Essa vale anotar aí Gente Essa que é a preocupação De Deus Ele se preocupou Ele dizer isso Essa que é a preocupação Dele Outra coisa Vocês Dos 73 Que estão vendo Isso aqui Você não precisa Entregar seu filho Para Deus Porque Deus já disse Que seu filho é dele Filho são herança Do Senhor Tem umas mães Que entregam filhos Cerca da manhã E vai buscar meio dia Como se fosse colégio Filho Você não precisa Entregar para Deus Já é de Deus Filhos São herança Do Senhor Que ele entrega Para você Tomar conta Apenas isso Olha que coisa Tendo Estou falando com alguém Que está precisando Ouvir isso Não A onda já está fluindo Deixa fluir Se deixa levar Outra coisa Deus não me obedece Nunca me obedeceu Não vai obedecer A você Ah porque Deus Conhece o meu coração Sim seu coração É um patife É um canalha O coração da gente É isso Patife e canalha Porque tem as desculpas Do delinquente gospel Ele ama dizer desculpas O delinquente gospel Aí ele fala Não porque Deus Me entende Não ele não te entende O que ele mandou fazer Tem que fazer É verdade É verdade Amém Eu estou explicando isso Para alguém aí Não Deus conhece o meu coração Já acabei de dizer Que seu coração É um canalha Está na Bíblia É isso É isso que Deus conhece Enganou seu coração humano Se Deus conhece seu coração Ele está conhecendo O teu coração enganoso O teu coração falho Exatamente São desculpas De delinquente gospel Dizendo assim Não recebo essa palavra Porque Deus conhece Meu coração Eu já ouvi isso demais Isso até me irrita Eu chamo a pessoa De delinquente gospel Porque não existe Só delinquência Fora No nosso meio Também tem um monte De delinquente A outra coisa Que eu quero explicar Tem um texto Um contexto Que eu faço Para mim Para mim Eu tenho Um histórico Então eu vou Ensinar isso aqui Sentir Da parte de Deus De explicar isso Cara Se você não faz Uma aliança com Deus Com relação a tempo Jamais você vai ter tempo Para Deus Porque o demônio Vai enfiar Tanta coisa Para você fazer Que você não vai ter tempo Então Amaro Que sou eu Que conhece esse sistema Resolveu Entregar O dízimo Do tempo Dízimo Do tempo É duas horas E vinte e quatro minutos Diário Olha Glória a Deus Olha Isso aí Diz Diz do tempo Porque se não O demônio Vai usar Esse tempo Para outras coisas Então você tem que ter Esse Isso é meu modo Tá Como é que Ele não invade Meu tempo Porque eu estava descobrindo Que ele estava invadindo Meu tempo Então se você tem Uma aliança De Deus Deus te lembrará Aliança Segundo ponto Segundo ponto Esse é o primeiro ponto A minha Bíblia diz Que é para orar Pela paz De Jerusalém E Jerusalém Tem a ver Com profético Também E com Prosperidade Não está falando De Israel Não está falando De Pela Viva Está falando De Jerusalém Jerusalém Está ligada A prosperidade Amém Inclusive diz Inclusive diz Orai pela paz Em Jerusalém E sejam prósperos Os seus muros Eu oro isso Todos os dias Aquino Todos os dias Porque a prosperidade Diz também Que eu devo orar Pela paz Da cidade Que eu estou Porque na paz Da cidade Eu terei paz Aí quando você Encontra alguém Reclamando Que não tem paz Na cidade Eu digo O defeito é seu Que Deus mandou Você fazer uma coisa Que você não está fazendo Não é o governo Que é culpado É você Que devia estar Fazendo o seu serviço E não está E são Técnicas Que eu tenho Para mim Aplicadas Há mais de 20 anos Outro ponto Crescimento Judas 20 Judas 20 É o segredo militar E vós amados Edificando-se Edificando-se Na santíssima fé Sobre a vossa Santíssima fé Orando Orando No Espírito Santo Como é que eu cresço? Orando no Espírito Santo Então você tem que ter Um tempo Nos 10% Do tempo Falar em língua Senão você não cresce Crescimento é pessoal Pastor Deixa eu segurar aqui Só para eu Falar uma coisa Porque essa parte Me incendeia Hoje mesmo Alguém me perguntou Pastor Por que o senhor Diz sempre Que tem que ser Pelo menos Uma hora Em línguas? Eu falei Por que uma hora? Porque Jesus Falou com o discípulo Que não consegue Nem ficar uma hora Mas essa resposta Do pastor Do profeta Amaro É a melhor De todos os tempos Por que uma hora? Porque você criou Uma aliança De tempo Com Deus Porque se você Não faz uma aliança De uma hora O diabo vai falar assim Hoje a hora 47 minutos Hoje a hora 37 minutos E Assim Para acrescentar No que ele falou Se você decidir Fazer o dízimo Do tempo mesmo 2 horas E 24 minutos Não é isso? Dentro desse tempo Você vai orar em línguas Faça a tua aliança De tempo Da oração em línguas Porque senão Você vai orar Às vezes 2 minutos em línguas E 2 horas em português Então Defina Olha Eu tenho um tempo De oração em línguas Que é o meu mínimo Eu Ricardo Sempre digo No mínimo Uma hora Eu sugiro isso Ordem de Judas Está lá em Judas Edificando-vos A voz mesmo Toda edificação Sobre santíssima fé Fé Sem fé É impossível Agradar a Deus Está tudo aliado Tudo junto Outra coisa Toda construção Ela está baseada Em dois fundamentos Em dois Em dois aparelhos É o prumo E o nível E toda construção Ela começa Para baixo Não para cima E muita gente Quer crescer Para cima Sem crescer Para baixo Sem ter raiz A raiz É falar em línguas Você começa A crescer Para baixo E eu sei O tamanho do prédio Pelo tamanho Do buraco Que você faz Fantástico 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 Eu estou anotando Ouvindo e anotando Você tem que ter Esse andamento Você não tem Dever de casa Você algum dia Estudou e teve Dever de casa Esse é o dever De casa Do cristão É todo dia Não é quando Eu quero Pegou muita gente Aqui no contra pé Não Essa turma aqui Eles apanham comigo Na questão Da oração em línguas Porque Eu falo muito São 14 vídeos Que nós temos Aqui no Youtube Sobre isso E Eu bato forte Nessa área Só vai saber Irmão O quão grandioso É o resultado Da vida No espírito De oração em línguas Quem pratica Não adianta Ficar ouvindo Testemunho Começa a praticar Meu irmão Você vai ver Depois de 3 meses Orando pelo menos 1 hora em línguas 1 hora é beber O ideal é orar 2 horas e 24 minutos 3 horas 4 horas Depois de 3 meses Que Deus vai começar A te confrontar Primeiro Mexe contigo Ele mostra Suas fraquezas Ele vai desmontar Para recriar Mas depois de 3 meses Você vai começar A ver milagres Acontecendo na sua vida A coisa mais linda O que mais profeta? O último ponto Vigiai e orai E eu vigio Com meus 5 sentidos Me deu 5 sentidos Para vigiar Olha Porque orar Eu já estou orando Então você sabe Que está calor Você vigiou com o que? Não é? Com a sua pele Que é o tato Gostei disso Você tem o tato Você tem a visão Gostei do que ouvi A audição Então você tem que ter Esse treinamento Isso é colégio É colégio Vigiar Com o que é que eu vigio? Com meus 5 sentidos Lindo 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 demais Lindo Presta atenção É Como é que eu falo assim? Na nossa cabeça O meu lado físico Ele está ativo 24 horas Mas o meu lado espiritual Que funciona no mesmo cérebro Por falta de uso Atrofiou Porque todo o meu corpo Que eu não uso Atrofia Essa pegou Na testa De um monte de gente aí Meu filho Você é um ser espiritual E você quer o tempo todo Andar na carnalidade Sim Temos que andar na carne Eu tenho boletos Que nem você Eu tenho coisas enterradas Que nem você Isso é na parte carnal Que eu tenho que resolver Mas o homem natural Aleluia Não compreende As coisas do Espírito de Deus Porque ele parece uma loucura E como é que você vai entender Uma coisa que você está vendo carnalmente? Expulsa esse demônio de você Então é como se a gente tivesse aqui Um dial Aí você vira para cá Mente humana Vira para cá Mente espiritual Mas não é assim E outra coisa Você só sabe isso Treinando Não tem como escapar Desse treinamento Deus não faz Mágicas Deus faz Cirurgias E cirurgia dói Cara Olha Aprendam Pelo amor de Deus Os homens de Deus Andam com o pé no chão E a cabeça no céu No mundo da lua Não é no mundo da lua É no mundo da lua Pensai nas coisas Que são do alto O pensamento é para cima E o pé embaixo O cara quer que faz Mete a cabeça no chão E o pé para cima Eita Eita Que situação Você não vai entender Nada de Deus Se você está usando Ah porque Isso não tem lógica E desde quando Deus tem lógica Como é que a sua lógica Você quer comparar Com a lógica de Deus Você para de ser criança Cara Cresça Está cheio de crente Que tem 50 anos De igreja E viraram as coisas Dentro da igreja Viraram bonsai Dentro da igreja Árvore infantil Mas continua pequenininho Pequenininho Põe lindo Pra caramba Aquele ali é caro Mas porém não cresceu Fantástico Fantástico Está cheio de gente Que chegou depois de você E já passou a sua frente E ainda quer reclamar Porque Andar com a testa Nos pés de Cristo Eita Andar com a testa Nos pés de Cristo Isso é que é ser corajoso Fantástico Outra coisa Se eu tenho Eu vou falar tenho Se eu sou o que sou Pela graça do Senhor Eu sou o que sou O meu Deus É o seu Deus Vá buscar Ah pastor Estou pedindo Um dom a Deus Conhece essa voz Pastor Esse estilo de voz Ah pastor Estou pedindo Um dom a Deus Sabe a minha resposta Sabe quando Deus Vai te dar Nunca Porque isso não é pedido Isso é buscado Isso é buscado Está em algum lugar Te vira Vai buscar E Deus dá Mas Deus Quem busca A pessoa Buscai os melhores Dões Disse Paulo Buscai os melhores Dões Buscar-me Eis e me achareis Se vira Você tem que Fique sentado No chão Achando que Deus Aparecia Numa carruagem De fogo Para você Não vai não Não vai não Ou você se vira Ou você se vira Profeta Deixa eu falar Uma coisa Rápido aqui Tem quase 100 pessoas Online Muita gente Entrou nessa live Aqui E não sabe Que essa live É a continuação De uma que teve Ainda pouco Então Eu vou falar Que mais uma vez Todo mundo Que está assistindo Aqui Acabando de assistir Vai na minha bio Da minha Do Ricardo Ministério Ricardo Ribeiro Aqui no Instagram Ou se você estiver Assistindo pelo YouTube Aqui em algum lugar Vai estar o meu WhatsApp Na minha bio Também tem o meu site Quando você clica no site Tem o botãozão verde Do WhatsApp Você vai falar direto Comigo Você vai dizer assim Eu quero o link Da Maratona Apostólica Porque essa aqui É a live Número 29 Nós já tivemos aqui Profetas Coraiola Já passou por aqui Gelson Becker José Igarrido E muitos ainda Passarão Então Você vai receber A playlist Com todas as lives É importante Para edificar Vai receber também Esses dois vídeos Do Profeta Amaro Que agora O negócio está fluindo Poderosamente aqui Vou salvar essa aqui Também Profeta Não tem jeito Vou ter que salvar Tem muito código Nessa live aqui E amanhã Temos outras Então É importante Que você chame No WhatsApp Para estar alinhado Conosco Homem de Deus Fica à vontade Fala o que Deus Te mandar falar Eu quero dizer o seguinte Quem busca Encontra É buscado O meu Deus É o seu Deus Mas se você Eu tenho que orar Você também tem Eu não vou fazer Teu serviço Deus quer ouvir Sua voz A mim Ele já conhece Isso se chama Xigambiarra E no céu Não entra Não entra Não entra É autêntico É o genuíno Então Muita gente Se acomodou Porque outros Estão fazendo Serviço De outros Ah não Fulano Ora por mim Não Quem tem que orar Por você É você Revela pra mim Revela pra mim No dia que eu conseguir Entrar na cabeça De Deus Eu vou dizer O que Deus Tá pensando Eu já dei essa resposta Pra uma pessoa Que me ficou Me incomodando Com essa história Ah mano O que Deus Tá te revelando No dia que Deus Eu entrar na cabeça Dele Aí talvez Eu saiba Mas enquanto isso Eu tenho que esperar O Espírito Santo dizer Profeta não é empregado De ninguém Essa pegou Fantástico 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 Profeta Ele ouve Deus E fala Exatamente O que Deus fala Passou daí Já não é profeta Aí ele vai dizer Olha Amaro Tá vendo Pessoa Diante da experiência Não é o profeta Amaro Porque o profeta É um ofício É a pessoa Experiente Presbítero Eu presbítero Como Paulo disse Eu sou presbítero Talvez você também é Presbítero Não é uma função De igreja Presbítero É experiente Fantástico Fantástico Experiente Fantástico Eu sou presbítero Experiente Eu tenho experiência Disso aí Agora Presbítero Por ser tão experiente Também tem funções Na igreja Por ser experiente Outra coisa Presbítero Não tem nada a ver Com idade Eu conheço Jovens Que são presbíteros Porque presbítero Ele tem que ter Experiência Em alguma coisa Experiência Não tem a ver Com idade Tem a ver Com saber Fazer E ser Excelente Naquilo que faz Porque Deus Menos que excelente Para Deus É gambiarra Essa é boa Vou repetir Menos que excelente Para Deus É gambiarra Deus não gosta Do bom Deus gosta Do excelente Fantástico Extraordinário Eu estou fazendo um serro inútil Ainda não consegui Estou na luta A Bíblia é clara Fala isso Se você só faz O que o Senhor manda Devo dizer Sou serro inútil Porque só faço O que o Senhor mandou E eu não faço Muita gente aí não faz Tem uma coisa Que me pega o tempo todo Qual é Não andeis ansiosos Por coisa alguma Isso pegou 95 pessoas Quem aí não é ansioso Todo mundo é ansioso Uns mais Outros menos Então Esse é um curso Se está dizendo Que não é para ser ansioso É para não ser ansioso Por isso que tem que ter O treinamento Esperar Confiantemente Pacientemente No Senhor Isso é uma prova De confiança Essa ansiedade Essa coisa Agora Isso é uma luta Diária Basta cada dia O seu mal Se há o mal Do dia Também tem O bem do dia Não é Estou explicando isso Para alguém aí Ah mas Nem todo dia Dia mal Não Os dias são maus Mas hoje mesmo O dia para mim Foi excelente Ontem também Meu também Foi maravilhoso Eu vivo Não me faltou nada Não me faltou nada Porventura Vos faltou alguma coisa Nada Disseram eles Estou dizendo a mesma coisa Nada Me faltou Eu gostaria De estar Viajando Mas é um processo De Deus Na vida de todo mundo E temos que aprender A sua missão Se Deus parou você É porque tem um propósito Aleluia Se Deus parou A mim É porque tem um propósito Isso Porque eu não fico Parado de graça Nem ninguém aí Fica parado de graça Se parou Você precisa aprender Dentro de casa O que você precisava aprender Dar atenção Aquilo que tinha que ter atenção Eu creio que é por aí Deus seja louvado Vou falar Do Brasil Bom Tem Alguns anos Que Deus vem falando Do Brasil Para mim Então vou dar Para nós encerrarmos Deus disse Que Ia trabalhar Os dois governos Do Brasil O eclesiástico E o secular De 2015 A dois mil e vinte e oito Dois mil e quinze A dois mil e vinte e oito Eu comprei Treze anos Que a metade É dois mil e vinte e um Então desde dois mil e quinze Começou um processo O que vocês estão vendo hoje O que nós estamos vendo hoje É porque Deus Tirou a tampa Da caixa de esgoto Ainda não Está mostrando a sujeira É só aquela espuma Por cima Com aquela bagaceira Com barata E o cheiro Está mostrando só isso É só em cima Tirou a tampa Nós entramos Nesta estação No dia Quatro para cinco De abril Desse ano Saímos Desta estação Da outra Anterior Dia onze De novembro Onze de novembro Do ano passado Então viemos 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 E entramos Quando se chega Na nova estação A gente tem que se adaptar A nova estação E a nova estação Serão três anos e meio Reação Desmanche Deus vai desmanchar As estruturas São três anos e meio Sendo o 2021 Como eu entendo Como um ápice Alguma coisa vai acontecer Em 2021 Porque o que nós estamos vendo Ainda é Tirar a tampa Da caixa de gordura Meu Deus do céu Meu Deus do céu Porque as sujeiras Ainda não estão aparecendo Meu Deus do céu Isso é só A mostra grátis É o prenúncio Das dores É o prenúncio Porque Deus diz Que vai trabalhar Vai que o governo Eclesiástico Vai influenciar O governo O governo secular Ele agora precisa Fazer o desmanche Desmontar Depois Passar lixa Depois tirar o ferrugem E assim vai Isso vai ser um processo longo Vai até 2028 Gente É por isso que Deixa o apóstolo falar Depois eu falo Outra coisa Não tenham medo Porque Nenhum mal sucederá Praga nenhuma Chegará na nossa tenda Pois assim Deus me disse Mil cairão Ao teu lado Dez mil Ao tua direita Mas tu não vai ser atingido Tá cheio de gente Morrendo De medo Medo de que cara Deus nos protegeu Tem um texto Na Bíblia Que diz assim Entre nos seus quartos E só saia Quando passar a ira A ira ainda não passou Então Entrar no quarto Quer dizer Na sombra Do onipotente Fique lá Permaneça em Jerusalém Até que do alto Seja revestido de poder Ou seja Fique quieto Fique em Jerusalém Fique na sua posição Até que você veja O resultado sobrenatural Porque o resultado sobrenatural Você está vendo Porque Deus é Justiça Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Outra coisa Deus feriu Um bocado de gente Para proteger Seus filhos Vou repetir Deus feriu Um bocado de pessoas Para proteger Seus filhos Aonde está isso Amado Você está louco? Não filho Está escrito no Salmo 105 Não toqueis Dos meus ungidos Não maltrateis Meus profetas E meu Quer dizer Posso Se o texto acima Diz Fala assim Por causa Deixo Deus feriu Reis Reis é autoridade Então Deus está Ferindo autoridades Por causa Dos seus filhos Não toque Nos meus ungidos Que isso vai ter um custo Amém Muitos são chamados Eu não fui chamado Eu fui escolhido Glória a Deus Eu não sou uma pessoa comum E vocês 98 Que estão ouvindo isso Não seja uma pessoa comum Você é um ET Nesta terra Isso Eu estou aqui de passagem Mas enquanto eu estou aqui Eu tenho que fazer a diferença Amém Amém Glória a Deus Eu não sou uma pessoa comum Já fui comum Hoje não sou mais Não tem mais como voltar Esse caminho Não tem como voltar Não tem como voltar De jeito nenhum Isso eu estou dizendo a você Creia nisso Porque agora O estupim de Deus Já foi aceso E vai sobrar gente Para todo lado A locomotiva de Deus Já começou a puxar Os seus vagões E quando Deus Começa a mover Muita coisa acontece Então eu estou esperando Pacientemente No Senhor Para a glória do nome De Jesus Amém Outra coisa Todas as coisas Cooperam Coisa É assunto É assunto Ou objeto A palavra coisa Quer dizer isso Assunto Ou objeto Não diz Todas as coisas Boas Coopera Todas as coisas Todas as coisas Tem coisa ruim E coisa boa E nem sempre O que eu penso Que é ruim É ruim É ruim naquele momento Porque a tristeza Que Deus opera É para a nossa salvação Aleluia Por essa palavra Amém Segunda Coríntios 7.10 Amém Diz assim Que a tristeza Que Deus opera É para Para a transformação É para salvar pessoas Mas a tristeza Do mundo Opera a morte Segunda Coríntios 7.10 Fala isso É diferente Para a glória Do nome de Jesus Eu estou preso Na palavra Ninguém escapa Outra coisa Esse mandando de gente Sendo juiz De governo Está tudo anotado No coisa do Senhor Porque Deus não diz Que o homem é juiz É juiz de governo Tem isso escrito assim Então quando o governo For ruim Que o homem julgue Tem isso aqui? Não tem Eita Em nenhum momento A única coisa Que eu tenho para mim É orar Por aqueles Que estão Em proeminência Não está dito Você Você vai Vai julgar isso Deus me disse Deus não mandou eu julgar Então muita gente Que está julgando Essas coisas Está julgando a Deus Que Deus é o autor E consumador De todas as coisas Quem é que é louco De julgar a Deus? Verdade Eu estou explicando Para vocês aí Não sei para quem Você para de falar bobagem Para todo mundo Você para de falar bobagem O que você acha disso? Eu não acho nada Essa é para geral O que está acontecendo É porque Deus Quis assim Ponto final E qual é a minha obrigação? Orar Pelas autoridades Orar Somente isso É uma autorização Que eu tenho É o nosso papel profético Quem te constituiu O juiz de juiz Quem te constituiu O juiz de autoridade? Ninguém Então cala a boca Você não sabe Nem administrar Sua casa Que é Na conselho Para juiz De nação Bateu na cara De algum Desses 98 Bateu Bateu Não Foi em todo mundo Essa Essa última Foi para todos Se você Nem administrar A sua casa Suas emoções Seu sentimento Quer administrar O que? Você não tem competência Nem na hora De tomar banho E se sai Do banheiro sujo Você não tem competência Nem de segurar Sua boca Sua língua Quer Controlar O que o outro fala Eu ia falar uma coisa Aí eu falei Não vou falar não Porque é baixo Mas o senhor Já foi para perto Eu vou falar Tem gente Que não consegue Tem gente Que não consegue Nem mirar No vaso sanitário Na hora De fazer A sua necessidade E quer ensinar O outro A defecar É isso aí Quem te constituiu Quem te constituiu Auditor do reino Quem foi que te constituiu Auditor do reino Desde quando tem essa função Na bíblia Auditor do reino Misericórdia Isso é muito sério Eu aposto É profeta Muito sério Muito sério Muito sério Seja auditor Da sua vida De si mesmo Faça a auditagem Em sua vida Em si mesmo É da trave E do cisco do olho Tá lá Inclusive É um texto Que a gente usa Na ceia Nós transformamos Esse texto Numa liturgia De ceia Mas isso é Pra todo dia Analise-se O homem A si mesmo Esse texto É pra você Fazer 24 horas Por dia O tempo todo Fazer sua auditagem Na sua própria vida Auditoria É pra isso Mas na sua vida Não é na dos outros Não é na do país Você não tem competência Nem na sua casa Quer dar conselho Pra país Não Não Isso não existe Primeiro é você Gente Olha O O O Profeta Amaro Nessa segunda live Aqui Ele soltou Tanto código Tanto código Que vocês vão ter Que assistir isso aqui De novo Viu Eu preciso Que vocês Principalmente Vocês que são Meus discípulos Que estão me seguindo Nessa maratona E eu vou falar Mais uma vez Eu preciso falar Porque tem gente Que entra Atrasado Todas essas lives Estão sendo salvas Já passaram por aqui Muitos profetas E apóstolos Da nação Então essas lives Nesse momento Essa aqui é a live De número 29 Tem Nós falamos Sobre apostólico Profético Cinco ministérios Ativação espiritual Ministério de anjo Diferença entre pastoral E apostólico Tantos assuntos Para você receber A lista O link Para acessar tudo isso Você tem que me chamar No whatsapp Aqui em cima Aqui no instagram Na descrição Tem meu whatsapp Tem meu site Com whatsapp Ou no youtube Está aí embaixo Vocês precisam Me chamar Até porque Eu vou colocar vocês Num grupo Onde eu vou avisar Das lives diárias Eu vou dizer Que tem amanhã Semana que vem Nós temos Muitos profetas E apóstolos Do Brasil E do exterior E profeta Amaro Aqui nós temos 29 lives agora Eu quero ter Mais de 400 Porque a novela Da Rede Globo Tem mais de 300 episódios O seriado Da Netflix Tem 200 episódios Então Nós temos Que fazer Isso aqui é uma escola De profeta Irmão O profeta Amaro Falou uma coisa Muito séria aqui E quem tem ouvidos Ouviu Quem tem ouvidos Espirituais Ouviu Que Deus está Deus está tratando A esfera religiosa E a esfera secular Então Enquanto Deus está julgando O mundo lá fora Através do covid Através da economia Através de tanta coisa Que está acontecendo Na política Na igreja Vocês precisam ser treinados Por algo muito além Da teologia E da religiosidade Então Eu estou Isso não é fácil Para mim Não é fácil Para mim Procurar esses apóstolos Esses profetas Conquistá-los Acreditar no propósito E fazer a live Olha o profeta Amaro Um homem Respeitadíssimo No Brasil todo Já está aqui Há duas horas Conosco Dando de graça Para vocês Esse conteúdo Então É um trabalho Exaustivo Que nós estamos fazendo Não é para você Só ficar assistindo live E dizendo Glória a Deus Não É para você Absorver E se transformar Senão de nada Vai valer Sair dessa pandemia Voltar para a igreja Diferente Irmãos Outra coisa Amanhã Sábado Cinco da tarde Nós teremos uma live Aqui Que o tema Vai ser com um pastor Especialista no assunto A diferença entre A igreja apostólica E a igreja pastoral Porque tem muita gente Que tem chamado apostólico Que está passando luta Na igreja pastoral Porque nunca vai funcionar Irmão Você não é Você A igreja pastoral Não tem entendimento Desses assuntos Então nós vamos ter Essa live amanhã Você já está convidado E vamos aproveitar mais Ainda tem mais alguns minutos Aproveitar mais um pouco Do profeta Amaro Amém Amém Deus disse que Deus disse que a Colômbia É um depósito Eu viajo sempre A Colômbia Se ela é um depósito Ela é um depósito De alguma coisa E se o Brasil É um depósito Também é de alguma coisa Só que ele disse Que esses dois países Serão referenciais Deus disse Também Que estava Trazendo ao Brasil Isso tem uns Três anos Que disse E eu tenho isso Já registrado Em alguns lugares Que já passei Que está trazendo Algo parecido Com o avivamento Da rua Azusa Por glória Em todo o Brasil Em todo o Brasil E Deus está Realinhando Glória a Deus Reformulando É isso Está tirando as pessoas Do acostamento Por exemplo Você está vendo Que eu estou encostado Aqui na parede A palavra Acostar Em castelhano Quer dizer Descansar A dormir Aqui Da onde vem Encostar Encostar Eu estou encostado Não é Existe esse termo Também no INSS Fulano Ou fulano Estão encostadas No INSS Quer dizer Estão ali Com uma garantia Mas Há tempo De ficar encostado E há tempo De caminhar Deus está tirando As pessoas Da zona de conforto Já chega De acostamento Já chega Da cadeira De Elio Já chega Da cadeira De Elio Vamos embora Chega Temos que levantar Temos que caminhar E não desista Porque eu não desisti Quando caí Da bicicleta Aliás A queda Da bicicleta Me incentivou Eu não Desisti Do violão Quando as pessoas Me ouviram Diziam Para com isso Que barulho Doido é esse Você está fazendo Quanto mais falava Mais eu me esforçava Então que isso Seja um incentivo Para você Não desista A tempestade Nem anula A promessa De Deus Amém Repetir A tempestade Não anula A promessa De Deus A tempestade Aprimora 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 A tempestade Vem para isso Para aprimorar Aquilo que Deus te disse Porque Deus Não dá nada De graça A ninguém Tudo tem um preço Amém Tudo nasce Glória a Deus 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 Amém E tem um texto Que eu vou terminar Assim Eu creio que vou terminar Eu sempre digo Que vou terminar Mas Deus não me obedece Diz assim Tem um texto Que diz assim Diz pra arquipo Foi Paulo dizendo isso Não esquecer Prestar atenção Do ministério Que ele recebeu Do senhor Para que o cumpra Eu recebi Essa palavra Essa paulada No meio da testa Em 2004 Se não me engano 23 de dezembro De 2004 Se não me engano Foi 2004 Eu não estava fazendo Nada de errado Eu estava descansando Descansando Aí Deus Me faz abrir Nesse texto Diz pra arquipo O arquipo era eu Não se esqueça Dos projetos Que eu tenho Pra você Pra cumprir Eu não chamei você Pra ficar aí Na rede Essa pegou 102 pessoas aí Eu não chamei você Pra ficar deitado Na rede A rede É algo Que tem que acontecer Descanso Mas ficar Deitado Na rede Eternamente Isso é só o hino Do Brasil Deitado Verdade Verdade Interessante Isso Interessante Deus chamou você Pra caminhar Caminhar Levantar Anda Levanta e anda Agora é do nome De Jesus Outra coisa Deus está levantando Outros profetas Existem profetas De todos os níveis Eu tenho uma praia Deus me deu uma praia Pra trabalhar A praia é Três coisas apenas É Fidâncias Emocional E relacionamento Quando a palavra Relacionamento É falada por mim Algumas pessoas Pensam que é marido E mulher Arrumei uma namorada Pergunta pra Deus Ser ela mesmo Interessado na namorada É você Você que ore É verdade Você que vai pro seu quarto Você sai de lá Quando tiver convicção Não História de namorar Orar pro namorado De ninguém De marido de ninguém Ah meu filho Tá dando problema Tu é Você vai pro seu quarto Fala pra Deus Seu filho tá dando problema Tu é com Deus Você tem que falar Não é comigo Eu estou ensinando O povo Vai pro quarto orar Cara Eles estão tudo Mal acostumados É isso É isso aí É isso aí Eu não vou fazer seu serviço Você tem que fazer Deus não chamou você Pra ficar mudo Você não é estátua Nem é ídolo Tem boca Mas não fala Tem ouvido Mas não ouve Tem olho Mas não vê Tem pé Mas não caminha Tem mão Mas não é palpa Essa palavra Não é pra idólatra não Essa palavra é pra gente Verdade A Bíblia foi feita pra mim Não foi pros outros Não foi pra mim Verdade Verdade Isso mesmo Se você tem olho pra ver E não diz que não tá vendo Você é ídolo Ídolo Ele é quebrado Ídolo Ele é quebrado Ídolo Ele é destruído Tem pé pra caminhar E não tá caminhando Deus vai dar um urro em você Espero que dê Hoje ainda Não te deixe dormir sossegado Aí tem uns que falam assim Eu repreendo Esta palavra No nome de Jesus Vem repreender Quero ver se você se garante Não tem poder Não tem poder Palavra profética Tem gente que tem esse negócio Eu recebo Essa eu não recebo Não é assim que funciona não Deus falou Tá falado Não funciona isso não Primeiro que eu não estou incomodado Com o seu tempo com Deus O problema é seu Não é meu Se eu estou lhe avisando É porque Deus tá lhe falando Não sou eu Eu quero mais que você morra É menos um pra dar trabalho Agora o homem ativou hein gente E olha que a gente está na segunda live Pois é Eu estou explicando isso Que parece até Que eu estou incomodado Com a vida de alguém Não estou incomodado Com a vida de ninguém Você que vai dar conta Da sua vida Eu estou apenas lhe instruindo Busque o seu Deus Enquanto você pode se encontrar Porque senão Não vai ter mais tempo não Glória a Deus E apóstolo Já brincou demais Alguém aí já brincou demais com Deus Profeta Nesses dias de quarentena De pandemia Todo mundo dentro de casa Gente morrendo do lado de fora Se o crente não conseguir Ter onde despertar agora Eu não sei quando é que vai ter É louco Eu não entendo isso Deus colocou a pessoa dentro de casa Pra algo cara Você tem que entender isso rápido Senão você vai perder tempo Pra que Deus me deixou dentro de casa Há noventa dias Quem dizer ele corte Só ficar pensando Olhando pra cima Ver das telhas De jeito nenhum É isso aí É pra te reconstruir Deus seja louvado Amém Amém A palavra matar Que eu falo sempre Eu quero é Porque olha Presta atenção nisso O pessoal O pessoal lê vida Mas não interpreta Quando eu fui Pro meu batismo Eu fui pro meu velório E eu não morri Porque o miserável E do amado Sabia nadar Quando você vai Pro seu batismo Você vai pra onde? Pro seu velório Cara Você entra de um jeito E sai de outro Mas se sair do mesmo jeito Você não morreu Precisa morrer Alô Tem gente viva ainda aí É preciso morrer É verdade Chega na igreja Faça uma pegadinha Fala assim Diga pro seu irmão Eu preciso ir no seu velório Eu fiz isso uma vez Existe quatro tipos de morte Existe a morte espiritual Existe a morte A morte do batismo Que é morrer pro mundo Nascer pra Deus Existe a morte física Que é a morte do corpo E existe a pior De todas as mortes Que essa Ai de nós Que é a morte Ai de nós Eterna Nós fomos chamados Pra vida eterna E não pra morte eterna Isso E muita gente Já tá julgado Pra morte eterna É verdade A blasfêmia Contra o Espírito Santo Já tá julgado É No momento Que ela aconteceu Quando eu falo Morte Rapaz Se eu fosse Deus Eu matava você É porque Você não tá morto Precisa morrer Não tô falando De ir pro cemitério Caixão Nem nada disso Eu fui pro meu velório Eu fui pro meu batismo E botei até uma bata branca Bata de velório Glória a Deus Glória a Deus Amém Você precisa entender Que quando você foi Foi batizado Você morreu Mas se não morreu Alguma coisa Tá errado Precisa matar isso Todos os dias Pra glória do nome de Jesus Amém Profetizo sobre o Brasil O Brasil é um celeiro E eu faço parte do celeiro E você faz parte do celeiro E as pessoas que estão ouvindo Que tem um entendimento espiritual Fazem parte desse celeiro E nós somos sementes a ser lançadas Futuramente Eu tenho 73 anos esse ano Tá? Vou cumprir Na verdade Eu sou de 48 É o tempo de Jael De Jael meu tempo Porém Naquele tempo Não se Não 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 se registrava Assim Já sai da maternidade Registrado Não Aquele tempo Demorava Então eu estou registrado Como nascido em 49 Mas eu sou de 48 Olha Que benção Tremendo 73 anos E Eu quero Eu quero ter Vida longa E quero profetizar Vida longa Pra que você veja Seus netos Filhos dos seus netos Porque eu quero Profetizar Que sempre Haverá Um na sua casa Que esteja disponível Para o senhor Vou repetir Deus Eu estou falando algo Em teu nome Eu senti isso Sempre haverá um Na tua casa A disposição do senhor Em todo o tempo Não importam as gerações Deus vai se lembrar Desta reunião de hoje Agora é do nome de Jesus Amém O Brasil é um celeiro E eu faço parte Deste celeiro Eu não abro mão Desta palavra Não abro mão Eu sou um teimoso gospel Eu sou um teimoso gospel Deus disse Que era assim E vai ser assim No nome de Jesus Deus disse Que ia mudar os governos Está mudando os governos E disse pra nós Aguente o tranco Nós estamos aguentando o tranco Porque sairemos Vencedores Desta batalha Porque quem beleza por nós É o senhor Nos alegramos Outra coisa Eu vejo o sentido De falar isso Que eu vejo muitos profetas Acanhados Com medo E é necessário Que você organize Uma escola de profetas Uma escola de profetas Não muitos profetas Porque escola É pouca gente Faça em grupos Nem em turmas Porque eu não sei Naquela época O que era Que eles ensinavam Mas andavam junto Com os profetas Os sêniores Eles viam Eles acompanhavam E você tem que ter gente Grudada a você O aposto anda junto Com o profeta Está na Bíblia Amém Amém Eu quero que você Organize isso A nível de Brasil Outra coisa Meu filho Você sabe conversar Em inglês? Ainda não Vai ter que aprender E o tempo Está curto Porque Deus Quer levar você Aos Estados Unidos Olha aí Marcão E lá E lá Vai ser uma base Também Vai ter duas bases Uma base No lugar Que se chama NURC NURC E outro Lá em cima Próximo ao Lago Ontário Quando é isso? Aí meu filho Só Deus sabe Porém o que está Escrito Está escrito Porque Jesus Diz Está escrito Está escrito Está escrito Não tem quem E o RKE NURC E outra lá em cima Numa cidade Perto do Lago Ontário Você sabe Que o Lago Ontário Uma banda dele Está nos Estados Unidos Outra banda Está no Canadá Eu creio Que Deus Vai colocar Vocês lá para cima Mas atendendo Também Os dois países Um murro Na sua testa Não tenha medo De crescer Porque você Vai fazer Serviços Que Deus Entregou Para ministérios Anteriores E que ficaram Brincando Com a verdade E foram disciplinados Por causa disso Amém 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 Deus seja louvado Agora é no nome De Jesus Você não está fazendo Nada demais Isso ainda É muito Perto Daquilo Que Deus Tem Vou explicar Isso de uma Forma técnica A minha Sombra Muito se Parece Comigo Mas eu Sou o original Então você Está vendo A sombra Do que vem Como realidade Está vivendo Um tempo De sombra Aleluia Aleluia Então não Te importa Com o que vão Falar de ti Sabe quem Vai falar mal De você Os irmãos Não é o Padeiro Não é o Açougueiro Não é o Cara da Feira São os Irmãos Paulo disse Falsos Irmãos Então existem Falsos Irmãos Falsos Apóstolos Falsos Profetas Falsos Tudo Tem até Falso Demônio É verdade 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 Amém 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 Cresça Amém Ocupe o seu espaço Deus é exagerado Porque o brasileiro Sempre fala do Inho e Inha São dois demônios É casinha Dinheirinho Igrejinha E bota nome de filho Juninho Júlio já é pequeno Juninho é pior Deus é grande Aum Aumentativo Grande É o senhor Dos exércitos Incontáveis Ministros Ele tem Alguém perguntou Aqui lá pra trás Se os ministros De Deus Ainda estavam chegando Eu vou dizer Que todos Já chegaram Porque eu tenho visto A movimentação E todos Já chegaram Os ministros De justiça de Deus Já chegaram Estão todos na terra Estão só esperando A ordem Do agir de Deus Que Deus é que dá a ordem Mas já estão todos Cá embaixo Estão em todo o país Estão em todo o país Pra glória Do nome de Jesus Amém Creiam Nisso Não é difícil Acreditar É Porque Porque crê Crê Ah eu creio Crê Até que nível Você crê Porque crê Que Deus pode Te dar um café É fácil Agora Deus pode Te dar Uma casa De mansão Ah eu não sei Não O Deus que dá O café com leite Também dá a mansão É do mesmo bolso Sai o dinheiro Agora é do nome De Jesus Você mora mesmo aonde Meu filho Que eu esqueci Qual é o bairro Eu moro Em Teresópolis No Rio de Janeiro Teresópolis Não Aí 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 É um Para pra acertar Você Você não tem endereço Você é que nem eu Eu tenho cinco endereços Eu tenho cinco endereços Falta um minuto Apóstolo Profeta Para te dizer isso Eu estou falando Com todos Né Amém Deus não quer você parado E claro Nós estamos parados Por uma questão Mas quando passar Essa tormenta Nós temos que andar Na glória Do nome de Jesus Deus quer você agitado Como sempre foi Opa E mal criado Como sempre foi Respondão Como sempre foi Porque Jesus Não tem a mínima educação O que ele tinha que dizer Ele dizia Ah mas a verdade Me ofende Desde quando A verdade Feio pra Eu sou O sal grosso Da terra Eu não sou O sal refinado Deixa eu colocar É o sal grosso É isso É o sal grosso Deus não fez Sal refinado Fez sal grosso Não tinha Então tem muita gente Que quer ser sal refinado Você quer ser Problema seu Mas eu sou sal grosso Inatura Assim somos nós Quero orar Agradecendo ao Senhor Por esse tempo precioso Quero declarar Que o Brasil Não vai ficar assim Quero declarar Que o sobrenatural Está vindo Quero declarar Que Deus está Curando a terra Carando a terra Todo o país Deus está eliminando O verme Da terra Não está falando Que gente Está falando Do verme É matando O verme